O torcedor O torcedor Olha que surco sorteio Olha que calma Olha uma olhada O torcedor Vá um atalhado Deu atalhado O que é que é da Câmara, Ricardo? Ah, você está mentindo, hein, parceiro O que é a Câmara? Vamos, 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 vamos Até nada Até nada Até nada Até nada Até nada